Estou aqui para deixar vocês por dentro de como vai ser o passo a passo nas eleições neste ano de 2020. Primeiro passo, entre na sessão e fique de frente para a mesa. Segundo passo, mostre o documento oficial para o mesário. Três, após o mesário falar o seu nome, confirme se é você. Quatro, guarde o seu documento. Passo número cinco, tchê! Linte as mãos com álcool em gel. Assine o caderno de votação. E tem o sete, se você precisar do comprovante de votação, pede ali para o mesário. Quando a urna for liberada, dirija-se à cabine de votação. E número nove, digite os números do seu candidato. E mais uma vez, passe álcool em gel. Eleições 2020, a sua missão é votar com segurança. E aí